Segundo tempo na Red Bull Arena, vamos nessa! Pressão, recupera a bola no ataque. Ergueu a bandeira, impedimento marcado. Deixaram o corredor para ele na lateral. Bola viaja na segunda trave. Gol! Para abrir o placar do jogo. É o gol, seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Eu confirmo, placar 1 a 0. Se levantar a cabeça dá para passar. Sai mal o cruzamento. Direto pela linha de fundo. A mal. Bateu, olha o gol! Gol! Duas pancadas seguidas para deixar o adversário contra as cordas atordoado. Dois gols de vantagem. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. E, rapaz, pegou feio. É falta! É falta! Chegamos à marca de 15 minutos. Corta a zaga. O ataque era bom. Bola enviada. Que lance! Gol! Já são dois na conta. Quem é que para? Para, não para. Nunca! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair para o abraço. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Bom corte. Leu bem o lance. Lateral está livre. Pode carregar. na área. Quem é que chega? Espetacular da ponte. Ele defende. Escanteio. Está na área. Sai firme no escanteio. E salva. Dividiu. Não larga. Ramal. É desarmado. Está terminando o jogo. Que derrota duríssima. Feia. Mais feia que bater na mãe, Caio Ribeiro. Deu tudo errado hoje. Sinceramente. Gol! O terceiro. Dele de novo. Dá música do Fantástico para ele. Não há mais tempo para a reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Caraca. Avança com a bola dominada. Lá vem a bola na área. Hum! Goleirão! Aparece para interceptar o lance. Bom! Bom passe pelo alto. Nenhum perigo no toque de cabeça. Vai fora do gol. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Teremos mais dois minutos para a bola. 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 Teremos mais dois minutos para a bola.